É difícil, sem água é difícil. E com essa barragem que é um sonho, né, que tem mais de 50 anos, eu acredito que essa barragem sair para não oferecer uma riqueza para a nossa região aqui, que é de Jiquitaí. Desde pequena que eu vejo o pessoal falar com essa barragem, que vai chegar, eu chegar e nunca chega. Essa horta aqui, as abobreiras, vai voltar a produzir só quando chover, porque não tem água. A minha água não tem um volume de água para não poder mexer, fazer o criatório, né, aí eu desativei, porque para criar e ficar sofrendo, aí eu tenho esperança. Se a barragem sair, eu vou continuar. O governo federal começa hoje a mudar essa difícil realidade. Com um investimento total de 482 milhões de reais, a barragem de Jiquitaí vai transformar a vida de 147 mil pessoas de 19 municípios de Minas Gerais. Ah, vai ser bom demais, né? Com a qualidade de vida melhor, precisa ficar bebendo água parada, né? O empreendimento vai proporcionar a revitalização do rio São Francisco, a regularização do volume de águas do rio Jequitaí, a geração de energia elétrica e o controle de cheias. Além disso, o objetivo é também estimular a produção agrícola com irrigação de 35 mil hectares. O principal nosso que é água. Nós temos água e nós temos tudo, né? Além de levar água para quem mais precisa, a obra da barragem tem potencial para gerar 15 mil empregos diretos e indiretos. Muito emprego para a gente, né? Atualmente eu não trabalho, mas se ela chegava, eu vou ter a possibilidade de trabalhar. Nossa, estou muito feliz, viu? Hoje eu ganhei o dia. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria amada Brasil.